Fala pessoal do canal E Coisas, Guilherme aqui hoje fazendo pra vocês aí um vídeo gameplay do novo jogo que lançou na App Store, lançou aí dia 20, que é o Batman The Dark Knight Rises, então ele é um jogo aí que custa 6 dólares e 99 centavos na Apple Store, é... na App Store, perdão. Ele pesa aí cerca de 800 MB, então, você vai ver, eu coloquei aqui nos alto-falantes externos, pra ficar um som melhor pra vocês, espero que não fique tão alto aí. Então você vai ver aí, o jogo tem opções de idioma aí, várias opções, então, você vê que inclusive conta com o português brasileiro, vou colocar aqui pra gente ver como é que é. Você vê aí que já fica totalmente em português, continuar, capítulos, opções, extras, ajuda, pode ir pra continuar, pra vocês verem. Não vou falar muito durante o vídeo, então, deixar mais aí pra vocês curtirem o jogo, que eu recomendo aí pra vocês comprarem, que é muito bom mesmo. Gráfico aí, excelente, esperar carregar aí pra mostrar pra vocês. Manda aí, deixa eu só confirmar aqui na App Store. É compatível apenas com... não, não, é a partir do iPhone 3GS, então, a partir do iPhone 3GS já é compatível, João. Então, você vê aí, não vai dar pra mostrar pra vocês, mas toda a legenda dele é totalmente em português, né, então, o grafo é excelente. Não, não vai dar pra mostrar pra vocês. 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 É isso, Batman? Ele não vai dar pra mostrar pra vocês. Ele vai dar pra mostrar pra vocês. Ele vai dar pra mostrar pra vocês. E aí, vamos lá. Então, eu vou... Tio, 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 Tio. I can pull that sniper down with the grip, no? Need to get to a vantage point. I can pull that sniper down with the grip. I can pull that sniper down with the grip. I recommend it. It's a very good game. It's a very good game. It's $7 very well spent. I hope you enjoyed the video. Click on the like button. Share it on Facebook. Show your friends. Ajudem a divulgar aí. Comentem, caso tenha alguma dúvida. E é isso. Até uma próxima aí, galera. Um abraço. Falou! Um abraço. Um abraço.